Música Sem jogar há 10 dias, o Belo encara o Sampaio Corrêa em São Luís no próximo sábado. Essa pausa está servindo para o técnico Evaristo Pisa definir quem vai substituir o zagueiro Renier, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Botafogo continuou a preparação de olho no próximo desafio contra o Sampaio Corrêa. O Belo ocupa a quarta posição com 10 pontos ganhos. Já a Bolívia querida está na 16ª colocação com apenas 2. A equipe maranhense precisa da vitória, o que pode trazer dificuldades para o Belo. A gente espera um jogo muito disputado, um jogo complicado, mas estamos prontos para esse novo desafio. A gente tem alguns detalhes ainda para ver antes de passar o nosso vídeo final, mas já estamos nos adaptando à forma deles de jogar. A gente acredita também que é um time forte em relação à parte física, então é a gente tentar fazer o nosso estilo de jogo, tentar adaptar bem o nosso estilo de jogo lá para sair com os três pontos. A última partida do Belo foi a vitória em cima do Volta Redonda por 3 a 1 no dia 12 de maio. E por conta do adiamento do jogo contra o São José, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Botafogo ficou essas duas semanas treinando na Maravilha do Contorno. E aproveitou esse período para recuperar os atletas que estavam no departamento médico e melhorar o sistema de jogo. Mas será que essa pausa em partidas oficiais foi bom para a equipe? Foi um bônus para nós isso em relação ao modelo de trabalho, ao modelo de jogo. A gente conseguiu adaptar ainda mais o estilo de jogo do Pisa. E lógico, a gente não pode deixar de falar também que a gente vinha em uma sequência muito boa. Tenho certeza que com a mentalidade do nosso grupo isso não vai atrapalhar. Eu creio que não vai interferir. Pelo contrário, a gente consegue corrigir algumas situações para ter êxito no final de semana. Para o confronto contra o Sampaio Correia, Evaristo Pisa não vai contar com o capitão da equipe, e zagueiro Renier, por conta do terceiro cartão amarelo. A briga pela posição vai ser grande. A expectativa é a melhor possível. Então, se surgir a oportunidade, espero fazer o meu melhor. A gente vem trabalhando forte, tanto eu como o Douglas. E eu tenho certeza que quem o professor Pisa optar por começar esse jogo de sábado vai dar conta do recado, vai fazer um grande trabalho. Ballardinho entrou no segundo tempo na partida contra o Valtasso. É um jogador polivalente. E passa a ser um coringa para o comandante do Belo, Evaristo Pisa. O cara simplesmente joga na zaga, nas laterais e no meio. Eu sempre fui um jogador versátil. Então, eu estou bem tranquilo em relação a isso. Por onde o professor optar por me colocar, eu vou tentar ajudar. Seja cinco minutos, o jogo inteiro, vou tentar ajudar o Botafogo a conseguir os objetivos da competição. Sampaio Correia e Botafogo se enfrentam neste sábado, às sete e meia da noite, no Castelão, em São Luís.